Sejam muito bem-vindos à playlist da disciplina Teoria das Estruturas, a disciplina que eu mais gosto de lecionar. Sabe aquela disciplina que a gente já entra na sala só com piloto e com apagador na mão? Pois é, Teoria das Estruturas é uma delas. Eu lecionei essa disciplina há vários anos e já tenho aí muitas turmas formadas com a metodologia que eu aplico, tanto em cursos de Engenharia Civil como em cursos de Arquitetura. E eu espero que essa playlist ajude você a compreender melhor o conteúdo que é abordado nessa disciplina através deste canal. E por falar em canal, a gente precisa fazer um combinado, certo? Essas aulas são gratuitas e você precisa dar o feedback se inscrevendo, comentando, certo? Curtindo, interagindo aí pra gente melhorar o engajamento do nosso canal. E sabe o que era que eu tava pensando aqui? Vai ser bem legal se você puder deixar aí nos comentários o seu nome, a universidade que você estuda e a cidade e o estado que você tá falando. Assim a gente aumenta o engajamento do nosso canal, ajudando esses vídeos a alcançar um número cada vez maior de estudantes ou de pessoas interessadas a aprender mais sobre Teoria das Estruturas, ok? E eu já ia me esquecendo, você também pode me encontrar lá no Instagram, arroba paulinhondasestruturas. Eu te peço também que me acompanhe por lá pra você ficar por dentro de outras novidades relacionadas a playlists com videoaulas gratuitas ou até mesmo a cursos gratuitos e pagos que eu costumo ofertar, certo? Em minhas redes sociais. Então vamos ao que interessa? Teoria das Estruturas 1, o que é que a gente vai aprender neste curso, desta playlist, neste canal do YouTube. Aqui a gente vai fazer uma introdução, certo? Fazendo uma espécie de revisão básica da mecânica básica, certo? Onde a gente vai relembrar alguns conceitos que são fundamentais para o desenvolvimento da disciplina. E entre esses conceitos a gente vai discutir, certo? Elementos e formas das estruturas. A gente vai discutir tipos de apoio de modelos de barras equivalentes. Classificação estática das estruturas. Treliças, vigas com balanço, sem balanço, com balanço lateral. Nós vamos falar sobre pórticos, pórticos simples com apoios desnivelados, pórticos triarticulados, pórticos triarticulados com apoios desnivelados, etc. Eu espero que você faça um excelente proveito desta playlist e não esquece do nosso combinado. Se inscreve no canal, dá o seu joinha e deixa aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando e a universidade que você estuda, beleza?